E seguimos falando dessa festa linda que com certeza muita gente ama. Já soube que tem gente que gosta mais de São João do que de Carnaval. E para animar o nosso jornal, para trazer muita alegria, falando de São João, de onde? Direto da rua? Vamos falar com Janaína Costa. Janaína Costa já está comigo. Olha o sorrisão da Janaína aqui. Jana, minha amiga, bom dia para você. A Jana foi para onde? Para a feira. Para a Feira Livre de Picos, a segunda maior feira livre do Nordeste. Porque a Jana vai trazer informações para a gente, Janaína. Nesse período de São João, tem umas comidas bem típicas, bem tradicionais. Fala para a gente, agora nesse período junino, o que é que as pessoas estão procurando mais aí na Feira Livre? Bom dia para você. Bom dia, Cleberson. Bom dia a todos que acompanham o Notícia de Picos. Eu estou aqui na Feira Livre, uma das maiores do Nordeste. E olha só, já andei por aqui, já visitei algumas barracas. E um dos produtos que mais está saindo é o amendoim. Inclusive, em todas as barracas, na maioria delas, ele está exposto. O amendoim que serve para fazer aquele famoso pé de moleque. Além do amendoim, fiquei sabendo também que está saindo muito a rapadura, como já é de costume, muita gente gosta. Mas nesse período, a venda aumenta. A venda da rapadura, a venda do amendoim para fazer o pé de moleque. Então vamos caminhar, vamos passear. Vamos saber quanto é que está esses produtos, quanto que está custando. Olha só, como eu falei, a maioria das barracas fica aí com o amendoim já exposto. As rapaduras. Essa barraca aqui é a barraca do seu Oscar. Seu Oscar, vem aqui, vamos conversar um pouquinho? O senhor estava me contando que o amendoim está saindo muito nesse período junino, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer o famoso pé de moleque, aquela comida típica que não pode faltar nas festas juninas, né, seu Oscar? Com certeza, está saindo bastante. Estou muito feliz que as vendas evoluíram um pouco, graças a Deus. É um prazer ter vocês aqui no meu barraco, fazendo essa divulgação que só tenho a ganhar. E todos nós... Seu Oscar, me conta aqui o seguinte, quanto é que está custando cada saquinho desse aqui? Começando pelo 1kg, custa 20 reais. Olha só, você aí de casa vai preparar o famoso pé de moleque para as festas juninas? Aqui na barraca do seu Oscar, o amendoim está custando 20 reais o quilo, não é isso? Mercadoria de primeira qualidade. Excelente, ó, nova. Seu Oscar, a maioria dos seus produtos é daqui da região? É da região de PIX, a maioria. Da região de PIX, 80%. Coisa boa. Então está aí, gente, ó, para você que vai fazer aquele famoso pé de moleque, seu Oscar tem aqui, ó, o amendoim. Tem de 1kg, custando 20 reais. E a rapadura, seu Oscar? Fiquei sabendo também que a rapadura sai muito nesse período também, né? A rapadura preferida nesse momento é a rapadura cerada. Rapadura nova na região do Ipiranga. Lá do Ipiranga? Lá do Ipiranga? Aqui da região mesmo? Região de PIX, é a micro região. Coisa boa. Obrigada, seu Oscar. Tenha um bom dia, bom trabalho. Cleberson, por aqui a movimentação ainda está tímida. Vou até pedir para o Ricardo mostrar como é que está a movimentação aqui da Feira Livre. Mas o pessoal já está começando a chegar. Então está aí, olha só. Está aqui as barracas mostrando muitas opções para vocês de casa. O pessoal aqui já está se preparando. Outra coisa que eu achei interessante que está saindo muito é essa rapadura aqui, ó. Essa rapadura aqui é famosa. A rapadura com amendoim. Ela também está saindo muito nesse período, viu? Inclusive, vou levar umas duas. Meu amigo Marquinhos aí na TV gosta, Geandra. Vou levar umas duas rapaduras de amendoim. Vem cá, Chico. Vamos conversar aqui para falar sobre a venda do amendoim, a venda da rapadura. Aqui é a barraca do Chico, que também está aproveitando esse período junino para vender muito amendoim, para vender muita rapadura, que você me contou também, que é da região, né, aqui? Isso. A rapadura aqui sai bastante. A rapadura da Iuma, do Ipiranga, a rapadura encerada, muito boa. Os clientes preferem essas duas rapaduras, que é uma rapadura regional, que é muito boa para se comer. E aí tem o amendoim, que o pessoal procura. Tem a castanha, que é muito boa. A castanha também sai muito nesse período? Bastante. A castanha é muito boa. O pessoal procura a castanha da nossa região, que é uma castanha selecionada. Olha aí, que coisa boa. Vamos lá, vamos caminhar, vamos conhecer mais barracas. Temos aqui os doces. Os doces também saem muito, né? Isso, o mel de abelha é muito bom. O mel de abelha aqui é uma procura grande, sabe? O mel que já é tradicional da região não pode faltar nas barracas, Clebson. Então tá aí, Clebson, quer fazer alguma pergunta aqui para os feirantes? Já passei, já fiz até algumas comprinhas. Comprei aqui, ó, na feira do seu Chico. Duas rapaduras de amendoim para levar para o nosso Arraiá. Jana, eu mandei para a Janaína aí, Janaína, depois você olha no seu WhatsApp, eu mandei uma listinha de algumas coisas para você trazer para mim, tá? Agora eu fiquei um pouco sentido aqui, porque você vai trazer a rapadura de amendoim só para o Marcos Valério e para a Giandra. que é isso, o que é que você tem contra mim? Fiquei sentido. Jana, minha amiga, eu queria... Vou ter que levar uma em cinco, prepara aí, viu? Prepara uma em cinco aqui, porque tem muita gente querendo essa rapadura com amendoim. Obrigado, Janaína, pelas suas informações. Um ótimo dia para você.